ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair ZUM 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 Capoeira mata um 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 ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair Oh, 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 oh Capoeira mata um Onde tem marimosa Quero bem bater, quero bem cair Quero bem bater, quero bem cair Quero bem bater, quero bem cair Zum, 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 capoeira mata um 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 Paranawe, Paranawe, Parana Paranawe, Paranawe, Parana Paranawe, Paranawe, Parana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo